E galera, ainda dá tempo de você resgatar aí 2.000 EFootball Points, tá? Se você ainda não resgatou, galera, resgata esses EFootball Points. Por quê? Novembro vai chegar aí a atualização em grande escala, então tem grande chance da lojinha chegar novos jogadores, tá, mano? Então, galera, resgata. Se você não resgatou, ainda dá tempo, tá? Já compartilha esse vídeo aqui com geral para os amigos aí que ainda não resgatou esses 2.000 EFootball Points. Vou estar mostrando como vocês resgatam esses EFootball Points e vou estar mostrando para vocês também como vocês podem ver se caiu certinho aí na conta de vocês, tá? Então deixe seu like, se inscreve, compartilhe esse vídeo com geral. Fala que é só aqui que temos todo tipo de vídeo de EFootball, galera. O que você precisar, você vai encontrar aqui. Informe informações gerais aí. Mano, vocês irão encontrar aqui tudinho mesmo no nosso canal, tá, galera? Lembrando a vocês que temos um canal de lives, tá? Para você que curte lives aí, a melhor resenha de lives do EFootball também é aqui. Então é Barão das Lives, você vai encontrar o nosso canal de lives e o nosso canalzinho de shots também aí com aquele vídeozinho curto mais top do YouTube. Beleza, galera? Então fica até o vídeo até o final para você não perder nada desse vídeo. Rapaziations, ó, mano. Chegou aqui as mensagens para a gente aqui. Quando você entra no jogo, a própria Konami já disponibiliza ali a mensagem, né, mano? Então aqui nessas mensagens aqui, tá, tem uma que fala a respeito dos EFootball Points, tá? Se você ainda não resgatou aqui, ó. Promoção de renovação aí oficial do EFootball Points, tá? E precisa clicar ali para ir para o site. Como eu falei para vocês, mano, é muito importante porque quem ainda não acompanha o jogo, quem começou a acompanhar agora, temos essa lojinha aqui de pontos EFootball, tá? Tá bem parada, já tá dando até praticamente dengue ali nessa lojinha, tá? E aqui tem jogadores, beleza? Jogadores lendários também aí, como você pode ver que eu já resgatei, tá? E alguns itens que a Konami está disponibilizando aqui de renovação de contrato, progresso de treino, enfim, tá, mano? Então, na atualização agora de novembro, na manutenção de grande escala, vem aí novos jogadores nessa lojinha, tá? Não tem por que a Konami não trazer nada na lojinha, ter uma lojinha, mas não tem nada para a galera resgatar. Então, pode ficar de olho que vai estar renovando sim, tá? E aqui na promoção aqui é onde você vai resgatar esse EFootball Points, tá? O site oficial aí de pontos EFootball está aberto para o novo visual, para comemorar a renovação do site do EFootball Points, realizaremos uma promoção que você pode ganhar 2 mil EFootball Points. Consultem o site, tá? Então, como ela já renovou o próprio site, então é mais um indício que nessa manutenção de grande escala aí, ela vai estar disponibilizando para nós alguma coisa de novo aí na lojinha, tá? Para resgatar aqui é muito simples, mano, tá? Muito simples mesmo aqui, ó. Você vai ter que vir aqui embaixo, ó, a campanha de renovação, como a gente já falou, o período é do dia 27 até o dia 12 do 1, para você receber aí essas EFootball Points, tá? Então, se você ainda não resgatou, começou na quinta-feira ontem, tá? Eu estou gravando o dia 28 aqui, e vai até dia 12 do 1, tá? Então, se você ainda não pegou, é muito simples, galera. É só descer aqui embaixo, tá? Iniciar a sessão, beleza? Clicou aí, iniciar a sessão. Ele vai pedir aqui os seus dados, né, mano? Vai pedir aqui os seus dados aí de Konami ID e senha, beleza? Logou aí, sua ID e senha, né? Vem aqui e marca aqui os bonequinhos que está ali mostrando aqui do visual, ó. Beleza? E manda, está logando aí, tá, galera? Verificação em duas etapas. Para quem tem verificação em duas etapas, tá? Eu não vou girar mais para baixo, que não vai mostrar meu e-mail ali. Foi, é, simulizado aí um código para quem está com duas etapas no seu e-mail cadastrado na conta, tá? Então, se você cadastrou duas etapas, vocês têm que vir aqui no seu e-mail aqui e pegar um código que a Konami acabou de enviar para o seu e-mail assim que você conecta. Quem não tem duas etapas, tranquilo, vai passar direto, tá? Deixa eu colocar meu código aqui, beleza? Deu continuar aí, tá? E agora, a Konami aqui, ela já fala aí a respeito dos e-futebol pontos, tá? Campanha, tal, ó, ganhe pontos, beleza? Logou, já está na tua conta, ou deveria estar, né? Se caso não dê nem um bug, tá? Está aqui, ganhe pontos, beleza? Deu ok no ganhe pontos, você, é, dois mil pontos foram recebidos, tá? Vou encerrar aqui, mano, muito simples, galera, pontos já está recebido. Como eu vou saber, vai ficar na minha conta, tá? Vocês vão voltar lá no jogo agora. Beleza, estamos aqui no jogo de volta, tá? Vocês vêm na lojinha de novo, galera, de novo, de novo aqui na lojinha, ó, pontos e-futebol, beleza? Detalhes aqui, ó, muito simples, tá? Desceu aqui embaixo. Beleza, vocês descem aqui que vai mostrando, galera. Vamos supor, aqui não mostrou ainda, não caiu aqui ainda, não atualizou, tá? Qual é a outra forma de você saber se realmente pintou na sua conta, galera? Vocês vão ter que vir lá no site da Konami, do Konami D, beleza? Konami D aqui, ó, tá? Vai ter que logar com sua Konami D e senha, ou com seu e-mail e senha, né? Não sei como vocês colocaram aí, no de vocês aí, tá? Então, beleza, mano, logou aí no seu Konami D, tá? Vocês vão abrir informações da conta, tá, mano? Informações da conta aí, vai ter no lado esquerdo aí informações da conta, tá? Informações da conta aqui, vocês só descem aqui, galera, aqui embaixo aqui, ó, histórico, tá? Aqui no histórico eles mostram certinho, ó, dia 28 do 10, mais 2 mil pontos compartilhados aqui. É, acabou de logar, de cair aí na nossa conta aqui, é, do eFootball, tá, mano? Então, se não discriminar aqui, beleza? Aqui no game aqui, vocês só entrar pela conta do Konami D, que vocês vão saber certinho se pintou aí na conta de vocês. Beleza, galera? Então, é isso aí, mano. É importante? É, porque vai chegar novos jogadores aí e depois eu vou falar que eu não tenho, mano. Ai, perdi meus eFootball points, tá? Aqui tem a data, ó, vou perder aqui em 3 dias, eu pego 3.600, com 3 dias. Então, é, 3.600 aqui eu posso pegar um jogador. Gueye, vou pegar aqui o Gana Gueye logo aqui, fazer logo um pack com vocês aí. Vou pegar aqui o Gana Gueye, ó, pra mim já gastar esses pontos aqui, tá? Ele tá com o jogador destaque aí, pra gente não tá perdendo, beleza? Provavelmente eu perdi alguns pontos ali que eu não vi, que eu não tava acompanhando muito, tá? Então, se você também tá perdendo pontos, troque com o jogador aí, pra não deixar passar batido. E os demais pontos, vocês aguardem aí, tá chegando na nova atualização aí, os novos jogadores, ou até mesmo novos itens que a Konami, porventura, vier trazer, tá? Agora, como vocês podem ver, daqui 30 dias vai vencer 1.400. Então, show de bola, daqui 30 dias a gente volta e dá uma olhadinha aqui, tá? Mano, espero que você tenha gostado, confere aí se você tá com o E-Football pra perder, já contrata jogador aí, mano, não perca tempo, novos jogadores vão chegar, e você não pode ficar de fora de nada, tá? Então, ativa o sino pra você não perder nada a respeito aí do E-Football, tá, mano? Ativa esse sino aí, porque depois vai falar, ah, Barão, você não me avisou. Tô avisando pra vocês não deixar passar batido. Satisfação a todos, tamo junto, aquele abraço, mano. Vocês são sempre tops com o Barovski aí, rapaziada. Dá, ó, compartilha aí, deixa aquele likezão, hein? Tamo junto, é nóis e fui!